Sejam muito bem-vindas à jornada do Estilo Nota 1000. Nesse programa, eu estou me vendo que você vestir com confiança com as roupas que você já tem e para qualquer ocasião. Meu nome é Adriana Faiana, sou consultora de imagem e estilo e eu vou estar com vocês nessa jornada. E o tema de hoje é se vestir de acordo com a idade. O que é você se vestir de acordo com a sua idade? Gente, idade vai muito além daquilo que está no nosso documento. A gente tem a idade que está realmente no nosso documento e a gente tem a idade que a gente se sente complexo. Esse tema de hoje é um tema bem polêmico, digamos assim. Mas ele é um tema que é necessário para você entender ele na jornada do autoconhecimento, na jornada de descobrir o seu estilo próprio, para você conseguir sim se vestir com confiança, para você conseguir sim se vestir para qualquer ambiente e para você já utilizar as peças que você tem no seu guarda-roupa. As mulheres muitas vezes se confundem se vestir de acordo com a idade com se vestir de uma forma mais séria, de uma forma mais formal. Nós temos, nós passamos ao longo da nossa vida por vários estágios de idade. A gente é criança, a gente é bebê, a gente é criança, a gente é adolescente, a gente entra na idade adulta, a gente tem a fase adulta mais jovem, adulta um pouco mais amadurecida e até onde a gente entra lá na terceira idade, que é o que a gente chama do idoso. Como eu já disse para vocês, a gente passa por várias etapas da vida. E as mulheres se confundem muitas vezes em querer atropelar essas, por falta de conhecimento, elas atropelam algumas etapas da vida. Eu falo muito isso, que a gente passa por etapas na vida que estão necessárias que a gente viva essas etapas plenamente, para que a gente experimente todas as vivências, todas as peculiaridades das etapas da nossa vida, para que em outros momentos a gente não vá atropelar elas. Ah, mas, nossa, você está falando um papo muito cabeça, Adriana, não estou entendendo nada, está muito complexo isso. Gente, o negócio é simples. Não adianta você querer atropelar as fases da vida. Você tem a fase de juventude, você tem a fase da idade adulta, você tem a fase da terceira idade. O que eu quero deixar claro aqui para vocês, gente? Eu não quero colocar ninguém em caixinha, não quero colocar nenhuma mulher em nenhuma caixinha. Você pode tudo, se você tiver vontade de fazer aquilo que você acha, se joga... Gente, só vou levantar a câmera aqui um pouquinho, porque está baixo, tá? Gente, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Se você quiser usar o short curto jeans, usa o short curto jeans. Se você quiser usar uma calça super rasgada, se você se sente confiante, se você se sente alegre, se você se sente bem com a roupa, usa, gente. Gente, eu não estou aqui para limitar ninguém. Eu estou aqui, gente, para treinar o olhar de vocês, para vocês entenderem que tudo que a gente utiliza, tudo que a gente usa no nosso dia a dia, serve para transmitir uma mensagem, para enaltecer, para mostrar o que a gente naturalmente tem de bonito, para transmitir, para transbordar aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já é e aquilo que a gente tem para passar de mensagem para outras pessoas. E isso faz com que tenha vários efeitos colaterais positivos, porque, por exemplo, através da nossa confiança com a roupa que a gente usa, isso transborda no nosso ambiente familiar, isso transborda no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social.